Oi, meus amores! Bem-vindo ao primeiro episódio do Diário da Reforma aqui no meu quarto. Sim, gente, vamos ter um Diário da Reforma! Oi, pessoal, pessoal! Então, bora lá começar tudo aqui no meu quarto. Beijo! Gente, eu tô aqui no meu quarto. Vou começar tudo, então. Vou mostrar tudo pra vocês. Mas já vou deixar aqui registrado o dia que a gente começou. Hoje é dia 18 do 6. E agora é umas 9 horas da manhã. Tô na reação, né? Não vai ter nada de quebra-quebra. Já vou deixar avisado pra vocês. A gente vai mudar, redecorar, mudar de lugar. Os móveis vão mudar. A gente vai pintar a parede, vai pôr umas coisas na parede. Vai ficar top. Vai ficar top. Então acompanhem comigo. Ó, gente, assim que a gente entra no meu quarto, a gente dá de cara com essa escrivaninha e meu guarda-roupa velho. Aqui é onde eu estudo, passo meu tempo, na época de faculdade. Aqui eu guardo meus livros, ó. Aqui embaixo, livro, caderno, várias coisinhas. Ó, pra quem sabe e me conhece, sou viciada em torre. Uma fotinho pro meu amor. Na FAP. Aqui é o meu notebook. Aqui meus cadernos de faculdade, que eu tô estudando, aprendendo em Hongô. Pra quem me segue no Instagram sabe. Siga lá pra vocês, eu passo umas vergonha às vezes. Um ventiladorzinho, ó. E é isso. Basicamente isso aqui, a hora que você entra. Aí tem meu guarda-roupa. Já tá caindo uns pedaços. E aqui é a parte da bagunça, gente. Aqui eu não gosto nem de olhar. Vamos mudar esse trem aqui. Ó. Primeiro, era pra ser uma sapateira. Vocês estão vendo que eu comecei aqui e parei, né? Não sei o que que deu na criança aqui. Começou e parou. Aí aqui pra baixo eu fui jogando tralha na contocópoli, ó. Fui jogando, jogando, jogando. E tá assim, vamos mudar isso aqui. Aqui tem um puff, que é mais um baú, que eu jogo mais tralha lá dentro. Meu instrumento, porque aí não sabe, eu toco o clarinete. E aqui minhas bolsas, tudo pendurada na parede, gente. Vou mudar isso também. Aí, ó. Logo do lado já tem a minha cortina. Que dá na sacada. Não vou abrir pra vocês, não. Mas, ó. É assim, basicamente isso. Do lado já temos... Aqui é a parte que eu gosto do quarto. Vocês estão entendendo? Que aqui fica a minha penteadeira. Um lixinho de Paris. Pra vocês verem como que eu gosto. Ó, e aqui é onde eu tava agora conversando com vocês. Aqui fica todas as minhas maquiagens. Meus pincéis. Tudo, tudo. Aqui tem coisa de cabelo, essas coisas. Aqui minha TV ali. Um trem que eu nunca liguei na vida. Não sei nem se presta. Minha parede aqui. É a que eu mais amo e vai mudar. Nossa, gente. Eu queria falar, mas vocês vão acompanhar. A minha caminha com os meus belos ursos. E aqui uns quadrinhos, gente. É isso. Meu quarto. É isso, ó. Vamos fazer uma obra de arte nessa parede aqui também. Meu belo roupão. E bora lá começar essa reforma, então. Do chão, ó. Da onde a gente vai pintar com o jornal. Aqui essa parte vai ser pintada agora. E vamos misturar a tinta, diluir ela na água. Meu amor, tá aqui misturando a tinta pra gente. Fazer a segunda de mão. Ó como que tá ficando. Vai ficar lindo meu quarto. Galera, ó. Estamos reforçando bem essa parede aqui. Porque, ó. Nesse local aqui no centro. Vai ter um letrim com uma parceira minha. A gente vai escrever uma frase bem bonita. Ainda não vou mostrar pra vocês. Depois eu vou mostrar todo o processo. Como que eu escolhi. Aonde que eu escolhi essa frase. E aqui, depois, vamos continuar dando as demandas. Bom dia, galera. Hoje é o dia 2, dia 19 do 6. A gente veio aqui no centro. Ó, eu e o meu amor. Ele vai me ajudar a escolher o papel de parede. Aí vocês vão acompanhar todo esse processo da escolha. Mas primeiro a gente veio aqui numa casa de borracha. Porque eu fiquei sabendo que também tem de tecido. Não sabia. Aí vamos ver como que é. Se é mais caro, se é mais barato. O que compensa. Aí a gente vai comprar. E vocês vão acompanhar aqui com a gente o nosso dia. Beijo. Gente, voltamos pra casa. Não encontramos o papel de parede. Porque o que eu quero é de tijolinho à vista. Branco. E a gente só acha. Daquele tijolinho. Da cor do próprio tijolo, sabe? Laranja. Aí a gente não encontrou. E os preços comparados da internet. Dá muita diferença. Então eu vou pedir pela internet mesmo. Aí eu vou esperar chegar. Pra gente colocar. E vou filmar tudo certinho pra vocês. Agora, ó. Vou mostrar aqui. O William, ele tá dando a segunda de mão. Porque ontem acabou a tinta. E a gente fez comprar mais hoje. Dá um oi, Mori. E aí, gente? Olha isso. A bagunça que tá aqui. Eu comprei hoje. Amanhã chega a minha cama. E hoje eu comprei já um joguinho. De cama, lençol, essas coisas. Aí amanhã eu filmo mais pra vocês. E bora continuar nessa forma. Olha que acabou de chegar. Uhul. Meu cachorro. Meu Deus. Eu achei que ia chegar amanhã. Já chegou. Gostou de acompanhar essa primeira parte? Então já ativa o sininho pra você receber a notificação da segunda. Compartilha com os amigos, com a família. Se inscreve no canal. E me siga lá nas redes sociais, gente. Um beijo. E até o próximo episódio. Tchau.